Companheiro Nairo, companheiros conselheiros, coordenadores, patrões, piões, prendas, amigos todos. O dia de hoje é daqueles dias que a gente não vai esquecer mais. Aqui em Cruzalta, lá em 1966, eu adentrei no exército, no velho 17RI, aqui perto. E depois de lá fui para a Academia Militar. E 50 anos depois eu estou retornando pela primeira vez a Cruzalta. Eu dei, e eu quero compartilhar isso com vocês, já que somos todos amigos, eu dei um mergulho no tempo e fui ao Ivo Benfato com 22 anos. Isso aí, a gente não, só o movimento que faz criar oportunidades como esta. Eu sei, eu sei que o Nairo me convidou para lhes falar sobre carta de princípios. Eu sei disso. Sei também que aqueles que já fizeram o CFO, muitas vezes me viram falar sobre cartas de princípios. Eu havia planejado uma palestra com slides muito bem escolhidos, enfim, mas não vou fazer nada disso. Eu vou entabular essa palestra, nosso contato, tendo a carta de princípios como tema, de uma forma mais relaxada, mais tranquila, como uma conversa entre amigos. Porém, antes ainda, viu, cadê o Tim? Eu falei que o Tim, ele não se deu conta, mas hoje nós assistimos aqui uma referência a um fato dos mais importantes para nós tradicionalistas. Sabe por quê? Já volta a carta de princípios. Sabe por quê? Em 1943, se eu não me engano, na Olimpíada da Alemanha, estava presente um grande esportista brasileiro, jornalista, Túlio de Rose. No retorno de Túlio de Rose para o Brasil, ele criou o símbolo, o fogo simbólico da pátria. Em 1947, alguns anos depois, o que aconteceu? Paixão Cortes solicitou à Liga da Defesa Nacional a autorização para retirar da chama do fogo simbólico da pátria uma centelha que transformou na chama crioula. 1947. Foi o primeiro momento de grande energia ao que viria a ser, um pouquinho depois, meses depois, a fundação do 35, a criação do movimento tradicionalista. Pois não é que 50 anos depois da criação da nossa entidade, como o movimento tradicionalista gaúcho, há esse reencontro, ao reencontro da chama, lá do início, lá da Olimpíada da Alemanha, com um gaúcho, piochado, conduzindo, como conduziu Paixão Cortes, a mesma chama votiva, de união, de graça, de congraçamento. Então, eu acho que isso aí é bom nós fazermos esse registro. 50 anos depois, se repete de uma forma diferente, aquilo que aconteceu lá em 43 e 47. Vamos à carta de princípios. Eu queria fazer uma pergunta a peões, prendas, mais idosos, menos idosos, fazer uma pergunta para que vocês repetissem a si mesmos. O que é que estão fazendo aqui? O que é que todos nós estamos fazendo aqui? Por que é que nós nos preparamos para deixarmos o convívio da nossa casa, dos nossos amigos, numa sexta-feira ou num sábado de madrugada, botar nossas piochas e vir para cá? Para quê? Por quê? Perguntem-se isso. Eu estou até um tempo para vocês pensarem. Por quê? Aí eu vou voltar. Cada um tem a sua resposta. Com toda certeza, ela não será a mesma para todos. Mas aí eu vou voltar alguns muitos anos atrás. E vamos chegar lá em 1998, com o nosso patrono Cecim Brajax. Ele buscou uma resposta para isso. Ele se perguntou, quando em Porto Alegre, por que ele tinha saído de Santa Maria e o que ele queria. E aí criou-se o Grêmio Gaúcho. E o Grêmio Gaúcho tinha como sua missão a preservação de hábitos e costumes do Rio Grande do Sul. Para isso foi criado o Grêmio Gaúcho. Muito bem. Todos nós sabemos que depois do Grêmio Gaúcho, houve assim uma inauguração de muitos outros clubes com a mesma intenção. Mas eles não tinham uma direção única. E pouco a pouco, em 1911, já não havia mais nenhum Grêmio Gaúcho com aquela missão, com aqueles objetivos iniciais. Vou fazer uma outra pergunta. Alguém vai a uma rodoviária, tão somente por ir na rodoviária? Se vai a uma rodoviária para comprar uma passagem, correto? Correto ou não? Sim ou não? Sim. Mas para se comprar uma passagem, nós temos que ter um objetivo. O primeiro, o mais importante, para onde eu quero ir? Nós vamos a uma rodoviária com esta pergunta já respondida. Para onde eu quero ir? Aí sabe o que acontece? Eu compro a passagem, aí tem lá um ônibus me esperando, um motorista me esperando. Eu entrego a minha mala para ele, ele pega a mala, coloca dentro do ônibus e ele me conduz. Eu vou lá atrás e ele vai me conduzindo para o itinerário escolhido por ele, até o lugar que eu queria ir. Muito bem. Agora, eu tenho essa definição de onde eu quero ir, mas eu vou de carro. Qual é o meu primeiro objetivo? Eu vou escolher o itinerário, porque eu posso ir daqui para lá por vários itinerários, mas eu escolho um. Às vezes, até eu não sou tão preocupado com as coisas e eu vou escolhendo o meu itinerário no momento que eu já vou dirigindo. Sabe o que acontece com isso? Quando eu vou escolhendo itinerário já andando, eu não faço as melhores escolhas. Faltou planejamento. Eu vou chegar no meu objetivo, mas de que forma? De que jeito? Depende das minhas decisões pessoais. Lá no ônibus, depende de quem? De nada. Eu vou ali, entro e vou em frente, para onde o motorista me levar. Muito bem. Eu falei de 98, o César Brajács. Ele sabia exatamente o que ele queria fazer. Ele deu um modelo que se repetiu em outras tantas cidades. Todas como Grêmios, Gaúchos ou nomes parecidos. União Gaúcha, etc. Passou-se o tempo, desapareceu, e aí nós voltamos, chegamos na década de 48. 47, 48, nesses anos. Então, o nosso Paixão Cortes, estimulado por uma graça divina, só pode ter sido isso, ele se deu conta que precisava fazer alguma coisa. Ele tinha um objetivo, salvaguardar tudo aquilo que estava ligado à cultura gaúcha que ele conhecia. E o que ele fez? Tomou conhecimento lá da Liga da Defesa Nacional, como eu disse um pouquinho antes, criou ali, chamou Crioula, e que veio criar o 35CTG. Também do conhecimento de todos nós, que na criação do 35CTG, foi precedida essa criação de algumas coisas extremamente importantes. A primeira delas, foi uma decisão dagorizada. agorizada, não teve cabelo branco nessa história. Agorizada, todos eles, alunos, que hoje seriam alunos de segundo grau, capitaneados lá pelo Paixão Cortes. Ele estava no dia 5 de setembro de 47, em condições de receber os restos de Davi Camabarro. E ali, um camarada extremamente iluminado, chamado Barbosa Lessa, se deu conta que poderia sair dali a criação de um clube da tradição. E o nome já estava sendo dado, um clube da tradição, que resultou na criação do 35CTG. Ele sabia, tanto o Paixão, como o Lessa e os seus companheiros, sabiam para onde eles queriam ir. E o Lessa, mais do que saber para onde ir, ele sabia como, formando o quê? um clube da tradição. Bem claro, a criação do clube da tradição seria como a escolha do itinerário para chegar em algum lugar. Que o Cezibra Jacques pensou, mas não conseguiu construir um caminho, um itinerário para atingir o seu objetivo. E o Grêmio Gaúcho de Porto Alegre e os outros Grêmios todos se perderam, não conseguiram chegar realmente aonde eles queriam, ao seu objetivo. Voltamos ao Lessa e ao Paixão. O Lessa, mais ainda atilado que o Paixão, ele criou o 35CTG, mas com, na primeira ata, muitos já devem ter visto eu mostrar, a primeira ata do 35CTG, reunião de organização, foi definida ali a finalidade do 35CTG, do CTG pioneiro, o que surgiu primeiro. O que ele dizia, entre outras coisas tantas, aqui sobre o abrigo do lindaço galpão da Associação Rio Grandeza de Imprensa, a moçada gaúcha, tem outras palavras, não lembro, com o objetivo de criar uma distância gaúcha com o objetivo de incentivar e promover a identidade, a cultura do povo gaúcho. Ou seja, o objetivo do Lessa era esse, incentivar e promover e salvaguardar a cultura gaúcha nossa, aqui, do nosso lugar. Muito bem, com a ata do 35CTG estava muito claro para que o movimento tradicionalista existia, muito claro, mas não havia, nem o Lessa, nem o Paixão, individualmente, eles não conseguiram traçar o itinerário para esse objetivo. Esse itinerário com ações, eu vou por aqui, dobro à direita, dobro à esquerda, tenho o farol, eu paro, vou em frente, não tinha, não existia. Aí surgiu aquela figura do Glauco Saraiva. Glauco Saraiva e um grupo de pessoas, que não foi só o Glauco, um grupo de pessoas, de tradicionalistas, disseram, então, como nós vamos fazer isso acontecer. E aí que surge a carta de princípios do movimento tradicionalista gaúcha, nos seus 29 itens. Estudando com bastante profundidade esse tema da carta de princípios, eu cheguei à conclusão que não são princípios os itens que estão ali, são ações para se chegar ao objetivo que é a preservação da cultura gaúcha. Pessoal, parece um termo meio árido, meio abstrato, mas todos nós que vestimos bota e bombacha, vestimos o coração antes de qualquer outra coisa de bota e bombacha, porque o não estar piochado não quer dizer que eu não seja gaúcho. Quando eu digo assim, que nós temos que estar piochados, é de coração. E o que quer dizer essa figura de linguagem, piochados no coração ou de coração? É saber qual é o ônibus que eu vou pegar na rodoviária, saber como eu chego na rodoviária e o que eu quero com isso tudo. Nós temos que ter, para qualquer coisa, um objetivo. Aí eu pergunto para vocês, eu perguntei para vocês, o que nós estamos fazendo aqui? Cada um tem um motivo, cada um tem uma razão, como eu disse antes. E esta razão, este motivo, ele tem que ser consciente, eu tenho que realmente saber o que é, com profundidade. O movimento tradicionalista gaúcho, em várias oportunidades, criou condições para que isso realmente pudesse acontecer. querem ver? Alguns anos atrás, no Congresso tradicionalista de Canoas, foi criado, daquele ano para cá, para cada ano, no Congresso, um objetivo anual para o movimento tradicionalista gaúcho. qual era o objetivo disso? É que, num ano inteiro, todos nós tradicionalistas, era essa a ideia inicial, todos nós tradicionalistas, estávamos voltados na mesma direção, para o mesmo farol. Todos nós. Nos primeiros anos, até que nós conseguimos fazer isso. Teve um ano, não sei se no segundo, no terceiro ano, após a criação do objetivo anual, se criou um objetivo, que tinha, era assim, ano da consciência tradicionalista. Era isso, não é, São Maris? Ano da consciência tradicionalista. Nós fizemos muitas palestras. E o que que consistia este ano? Todos nós pensarmos exatamente, como responder essa pergunta? O que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu estou aqui? E nós todos, no estado inteiro, conversamos sobre isso. Mais ainda, este mesmo, este mesmo objetivo anual, sobre a consciência tradicionalista, nós percebemos que um ano só, era insuficiente. Ele ficou três anos. Agregou-se outros a cada ano, mas este objetivo ficou por três anos. Pessoal, essa minha conversa toda tem como objetivo ressaltar para todos nós tradicionalistas a essência do tradicionalismo, a importância dessa essência. E nós não nos perdemos no planejamento, no andar de um ponto para outro sem planejamento. nós não podemos nos perder nas ferramentas que estão à nossa disposição. Nós temos que escolher as ferramentas certas. Saber como utilizar essas ferramentas. Para quê? Para que uma coisa, para que uma definição realmente tome corpo e força e forma do grande mestre Jarbas Lima, quando ele define para nós o que que vem a ser tradição. É um conjunto de ideias, crenças e valores. Então, tudo que nós fizermos, nós temos que submeter a essas três palavras. Está dentro disso aqui? Será que isso não será bom para todas as pessoas? Será que isso aqui vai criar boas amizades? Será que isso aqui realmente vai me conduzir para o mais adiante? Quando nós queremos e quando nós como tradicionalistas dizemos e identificamos como Jarbas Lima que a tradição de uma forma muito sintética é ideias, crenças e valores que nos identificam, quando nós dizemos isso, nós dizemos o seguinte, que se nós tivermos, valorizarmos da mesma forma ideias, crenças e valores, nós temos uma unidade de pensamento que facilita o nosso convívio social porque os nossos valores serão praticamente os mesmos. As nossas ideias serão praticamente as mesmas e vamos construindo juntos tudo isso. Então, quando nós falamos de cartas de princípio, são ações que nós devemos tomar no nosso dia a dia para que esses objetivos realmente sejam atingidos. a essência do tradicionalista tem como um planejamento dos nossos pensadores a carta de princípios. Poderia dizer para vocês que a carta de princípios tem no seu primeiro item isto, segundo item isso, terceiro item isso. Não adianta, isso aí seria tão somente tomarmos o tempo e não andaríamos vamos dizer assim por um bom itinerário a nossa rodoviária para pegar o nosso ônibus para o futuro. O que nós precisamos é ler e agora eu vou fazer uma pergunta meio danada. Levante o braço quem já leu a carta de princípios levanta o braço obrigado quem leu duas vezes a carta de princípios obrigado quem leu três vezes a carta de princípios obrigado quem leu dez vezes a carta de princípios obrigado Quem leu 20 vezes a carta de princípios? Pessoal, dessa forma meio jocosa, eu quero dizer o seguinte. Quem lê a primeira vez a carta de princípios tem um entendimento desse tamanhinho da carta de princípios. Quem lê duas, um pouquinho mais. Quem lê três, mais. Quem lê dez vezes, mais. Mas sabem que quem lê dez vezes, sem estar preparado para ler a carta de princípios, não adiantou nada. É como se não tivesse lido nenhuma vez. O que eu quero dizer para vocês? Nós todos somos tradicionalistas, primeiro porque optamos por isso. E se nós optamos por ser tradicionalistas, nós estamos optando por um movimento. Enquanto integrantes desse movimento, o meu dia de hoje tem que ser melhor do que o meu dia de amanhã. Eu tenho que ter andado. Se eu não andei, se eu parei, eu não estou em movimento, eu estou parado. Com a carta de princípios é a mesma coisa. Eu tenho que ler, fazer um outro parênteses. Quantos assistiram, fizeram um C4? Levante o braço. Quantos fizeram o C4? Obrigado. Desses que fizeram o C4, que tiveram aula lá no MTG, outro lugar, comigo. Levante o braço. Muito bem. Para vocês, então, não é válido o que eu vou falar. Muitas vezes, em todas as oportunidades que eu tenho, e como professor de língua portuguesa, vai muito da interpretação de texto, que é um problema muito sério para todos nós. Não é só na leitura de uma carta de princípios. O que eu tenho e o que eu sugiro a todos nós, quando eu digo a todos nós, eu me incluo também, porque cada vez que eu vejo, que eu leio a carta de princípios, o que eu leio o documento, mas a carta de princípios mais especificamente, eu tiro outras relações e outras relações. Em primeiro lugar, eu tenho que dominar o sentido, o que quer dizer cada uma daquelas palavras que estão ali. E mais do que elas, outras palavras que estão relacionadas com elas. Eu quero fazer aqui uma parada e fazer uma homenagem a uma companheira pensadora do movimento tradicionalista gaúcho, de Santa Maria, a Dinara Paixão. A Dinara, lá em 91, quando a nossa carta de princípios completava 30 anos, nós fizemos, então, provocados pela Dinara, uma reunião em Santa Maria, onde, durante dois dias, nos reunimos em comissão e estudamos, e tem vários aqui, não lembra disso? Tem vários companheiros que participaram disso. E estudamos com profundidade a carta de princípios, mas com profundidade mesmo. Os 29 itens, eles foram divididos por assuntos, por temas, e ali nós chegamos à seguinte conclusão. Tu deve lembrar. Na carta de princípios do movimento tradicionalista gaúcho, não precisava ser mudada uma vírgula. 30 anos depois. Tu estava latim também. Não precisava. Vários companheiros se manifestaram a respeito disso. E, naquela oportunidade, foi dito que a redação da carta de princípios foi um momento, assim, de sublimação do pensar tradicionalista. Pessoal, deu muito trabalho para quem redigiu a carta de princípios. Eles pensaram muito. E, nesses quase 50 anos, mais de 50 anos da carta de princípios, muita gente pensou muito sobre a carta de princípios. Nós precisamos valorizá-la. Mais do que valorizar, nós precisamos colocá-la dentro de um ônibus. Nós precisamos colocá-la dentro do nosso carro. Nós precisamos colocar na nossa cara, na nossa cara, para saber se aquilo que nós estamos fazendo, enquanto tradicionalista, está de acordo com aquilo ali. Olhando a nossa carta de princípios, ela nos conduz também a uma dimensão de ética. A carta de princípios nos remete a isso, a preocupações com a nossa ética, como pessoas humanas, mas muito mais como tradicionalistas. Em 1991, um pouco antes, acho que 89, 90, não lembro exatamente o ano, eu vou falar na primeira pessoa, porque foi comigo que aconteceu. Eu, patrão do 35CTG, tinha, foi antes ainda dessa reunião lá com a Santa Maria, como patrão do 35, eu tinha acesso a uma carta, um impresso da carta de princípio que os mais antigos devem lembrar. Ela foi impressa em azul, era uma folhinha azul, e que muito poucas pessoas tinham conhecimento disso. Não conheciam a carta, mas não conheciam mesmo. Aí, o que que foi lá no 35CTG, depois de discutir com a patronagem? O 35 mandou imprimir, eu não lembro quantas, mas muitas cartas de princípios, e nós encaminhamos para os CTGs. Não lembro que ano foi isso. E muitos CTGs ainda tem. Volta e meia, quando eu vou ao CTG, eu encontro lá a carta. Muito bem, isto foi valorizado e o pessoal começou a se dar conta da importância de nós planejarmos os nossos movimentos enquanto tradicionalistas. O pessoal lá do Cefor, Deve lembrar que eu sempre conceituo de uma forma figurada a tradição como uma obra de arte. E até comparo a tradição com a Mona Lisa. E digo, lá naquela palestra, nossas palestras, de que o quadro Mona Lisa, ele é extremamente importante. E ele tem, como moldura, uma moldura bonita também. Agora, se eu mudar a moldura, eu não vou tirar o valor da Mona Lisa, desde que essa moldura esteja adequada, coerente com a obra. Agora, da mesma forma, eu digo o seguinte, pessoal, eu não vou me estender por muito, não. Eu digo o seguinte, se a tradição, ideias, crenças e valores é importante e é uma obra de arte, e como a obra de arte tem que ser admirada, ela tem que ser vivida, como a Mona Lisa, se eu, lá na Mona Lisa, eu troco a moldura e coloco uma moldura, por exemplo, de plástico azul, eu estou detonando com a obra de arte. Ninguém vai acreditar, olhando a Mona Lisa lá no Louvre, ninguém vai acreditar que aquela obra de arte é a famosa Mona Lisa. Está com uma moldura de plástico. Uma obra de arte está ali, presente. Ou seja, a moldura tem que ser coerente com a obra de arte. E quando eu falo, então, a tradição como obra de arte, e falo em moldura, o que é a moldura? A moldura é a piocha que nós estamos mexendo, vivendo, é o baile, é o concurso de prendas, é o tiro de laço. Essas coisas todas são moldura para a obra de arte, que no nosso caso a tradição, ideias, crenças e valores. Eu tenho que ter muito cuidado com as coisas que eu faço com a moldura, com as ferramentas de promoção da minha cultura, da minha tradição. Eu tenho que ter muito cuidado. E ele não pode estar sujeito a reuniões de ética, por exemplo. Então, não cabe, não cabe no nosso meio tradicionalista, não cabe, de forma nenhuma, conquistar, sob qualquer preço, qualquer coisa. Não pode. O fim não justifica os meios, qualquer meio, não justifica. Então, quando se vai para um concurso de... Vou fazer mais um parêntese. Por que surgiu os concursos de prendas? Lá atrás. Primeiro foi para ver qual era a prenda mais bonita. Durou pouco esse tempo. Depois se observou no movimento, que era através dos concursos de peões, de prendas, primeiro, de que nós poderíamos e deveríamos valorizar o conhecimento da nossa tradição. Depois se observou, se não me engano, na Iveranópolis, se observou que os peões estavam para trás, não tinha a mesma cultura de que as prendas. E aí se criou, então, o peão Farroupilha. Que é, nos primeiros momentos, muito mal visto por muitos companheiros que não entendiam o porquê dos concursos de prendas. Então, pessoal, prendas e peões, o que vocês têm, o crachá, a faixa, nada mais é do que um sinal de que vocês, peões e prendas, estão comprometidos com aquilo que nós chamamos de tradição. Mais do que qualquer outra coisa. É uma forma de vocês serem identificados e valorizados e aplaudidos pelo esforço que cada um faz para chegar aonde chegou a posição de destaque. Mas lembrem-se todos que os fins, conseguir a faixa, conseguir o crachá, nos justifica qualquer meio. O mais importante é a essência do tradicionalismo. Vou fazer uma pequena explicação. Como eu disse antes, eu havia preparado a palestra para um público mais adulto, mais filosófico, que é. Mas eu achei que era melhor tratar desta forma. Pergunto a vocês. Querem dizer alguma coisa? porque eu vou perguntar para vocês. Agora eu quero o retorno. Alguém quer fazer alguma pergunta? Já incomodou? Bom dia. Eu, há um ou dois anos atrás, numa reunião do Conselho, eu sugeri que se retomasse que o senhor tomasse uma proposição sua, uma proposição sua. Dentro de tantas coisas que o senhor escreveu, já falou e já tentou divulgar, e a gente parece que não tem muito respaldo naquilo que o senhor está propondo agora. Vestir o coração. Antes de tudo. Tem uma outra de São Gabriel, que o senhor apresentou lá, e a outra em Canela, que nós resolveríamos com essas duas proposições suas, a grande maioria dos problemas que nós temos enfrentado, principalmente nesses concursos, e tem muitos problemas que desapareceriam se nós divulgássemos mais isso. E eu retomo, reforço de novo, de que a gente pegasse essas duas proposições do doutor Ivo, principalmente aquela de São Gabriel e a de Canela, que nós estaríamos vestindo. Primeiro, o nosso espírito, o nosso coração de gaúcho. E a carta de princípios é uma batalha que eu sigo, tem que ler mais do que 10, 15 vezes. E está todo dia reforçando. Eu não sei qual é que foi o resultado dessas duas proposições, mas me parece que fica ainda muito fechado a sefor e ao nosso ambiente. e aquela nossa discussão da última reunião do Conselho, de usar a mídia para que isso chegue mais longe, é uma das melhores propostas que eu já ouvi até hoje, se não tiver vestido do coração, ela também não vai dar em nada. Obrigado. Obrigado. Eu te confesso que eu não lembro quais são essas duas proposições. Eu não lembro quais foram. mas eu vou procurar. Eu tenho meus arquivos, eu vejo e dou encaminhamento. Bom dia aos colegas conselheiros, os coordenadores, peões e prendas tradicionalistas em geral. Seu Ivo, eu tive o prazer de, em 2007, fazer o seforo avançado. O senhor foi um dos palestrantes. E eu só quero ser bem breve. E cada vez que eu leio a Carta de Princípios, e cada vez que eu consigo falar alguma coisa referendando a Carta de Princípios, eu digo o seguinte. Me parece que a Carta de Princípios foi escrita hoje. Ela foi escrita em 61, há 55 anos, me parece isso. E me parece que ela foi escrita hoje. Ela é tão atual que parece que foi escrita nos dias de hoje. Obrigado. Isso é verdade. Como hoje ainda eu disse, que foi um momento muito iluminado. Contar uma historinha para vocês. No terceiro congresso tradicionalista da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, na cidade de Tramandaí, acho que a Jane deve lembrar disso, se lembram disso, se discutia o regulamento da CBTG. E ali, naquele momento, houve um debate bem intenso entre o companheiro Sartori do Paraná, era um juízo, desembargador, alguma coisa desse tipo, promotor, promotor. E lá ele queria modificar, mexer na Carta de Princípios, não lembra o seu princípio disso? Queria mexer. E aí um camarada baixinho, já idoso, se agigantou e enfrentou o Sartori, que é o nosso velho Caraguatá. E ali, naquele momento, a Carta de Princípios também ficou, de uma forma assim, perene, como causa da Petra da CBTG. Eu acho que continuou assim. Cadê o Savarice? Está aqui atrás, né? Mas eu tenho quase certeza que ficou assim. E qualquer atualização, daquela reunião lá de Santa Maria, também ficou decidido que qualquer forma de atualização da Carta seria feita através de resoluções de um outro documento. Nunca foi preciso fazer nada para elucidar a nossa Carta de Princípios. O companheiro falou, onde é que está aqui, que falou das duas propostas. propostas? Eu realmente não lembro que já foram muitas as propostas, eu não lembro. Mas isso aí eu vou resgatar e apresentar no Conselho Diretor de novo. Vamos discutir se tu achas que for válida. Pessoal, para encaminhar a nossa conversa aqui para um encerramento. Vejam bem, todos nós estamos pilchados, ou quase todos estamos pilchados. Qualquer um de nós que saímos na rua ali na frente, a pessoa que passar por nós vai identificar em nós o quê? Um gaúcho, uma gaúcha. Da mesma forma, uma pessoa que não faz parte do movimento tradicionalista gaúcha, que estiver lá na rua, vai ser identificada da mesma forma que nós. Contar um casinho para vocês. Nós estávamos em uma reunião eu não lembro exatamente qual era o evento, mas no Rio de Janeiro, no CTG Desgarrados do Pago, que era lá na zona norte do Rio, coisa parecida, e precisávamos fazer aquisição de alguma coisa que ali no lugar do CTG não tinha. Então, nós tínhamos que nos dirigir a um lugar onde certamente ia ter o que estava se precisando. acho que era um pilhas, coisa parecida. Muito bem, aí saímos os três três pessoas para ir até lá e passamos pelo meio de uma feira livre lá no Rio de Janeiro. Estava eu, piochado, e mais outras duas pessoas piochadas. Um detalhe, a pessoa, eu, o gaúcho, Porto Alegre, essas outras duas pessoas, uma era do Rio de Janeiro e outra era de Pernambuco. Nós três estávamos pilchados, da mesma forma. Aí, o que o pessoal dizia, e até com certo respeito, assim, brincando, onde é que deixaram o cavalo gaúcho, não sei o que e tal. Em outras palavras, a pilcha nos identifica. Quando a pilcha nos identifica, nos atribui uma responsabilidade muito grande, porque nós não estamos nos representando a nós, só, só a nós. Nós estamos representando não só o movimento tradicionalista gaúcho. A pilcha, fora daqui ou qualquer outro lugar, está identificando o quê? A tradição gaúcha. O gaúcho, aquela pessoa vestida daquela forma, representando um Estado, independente de onde ele mora, onde ele vai. Então, todas, isso é bem importante, todas as nossas manifestações individuais, elas precisam ser muito bem, muito bem estudadas, pensadas, porque aquilo que eu disser, eu estou dizendo em nome do movimento tradicionalista. Então, nós não podemos ficar colocando, principalmente, quando somos identificados como uma autoridade, nos fazendo a relação com uma entidade do movimento, nós temos que ter muito cuidado, porque aquilo que nós dissemos é o movimento que está dizendo, é o gaúcho que está dizendo. Isso a gente tem que ter muito cuidado. Quero ver uma outra situação no Rio de Janeiro, vamos ver assim no Maracanã, depois da reforma da Copa, se eu estiver num lado da arquibancada e eu ver um gaúcho do outro lado, alguém, olha bem como é que eu disse, eu ver um gaúcho do outro lado e eu vou identificar lá um parceiro. Ou seja, a minha pilxa ela é uma credencial, é uma credencial. Então, quando pilxados, nós somos responsáveis por nós, mas nós somos responsáveis também por uma comunidade inteira que eu estou representando ali. Lá no Rio de Janeiro, Maracanã, eu estou aqui de bermuda, vendo, mas eu olho lá e vejo alguém que está de pilxa, com aquele camarada que é torcedor do Grêmio, que ele ressalta e a mídia sempre coloca, ele está sempre pendurado na cerca, com o chapéu de aba larga piochado. A mídia sempre, não tem jogo que ele não apareça, porque está mostrando o quê? Que ele é um gaúcho. Sempre rindo, sempre faceiro, não é? Mas então, pessoal, carta de princípios não é uma bobagem, não é tão somente para cabelo branco ou sem cabelo quase. Não é, é para todo mundo. E ao nosso nível, ao nível de cada um, nós vamos ter o entendimento que é necessário. Só que isso aí é um comprometimento. Algumas coisas, sabe, eu tenho oportunidade, então dá vontade de falar. O movimento como um todo, ele já tomou algumas providências de incentivo ao conhecimento. em determinado momento, num desses congressos da vida, de convenções da vida, foi apresentada uma proposta de criação de oportunidade para a introdução de conhecimento, ou melhor, aquisição de conhecimento a todo mundo. Eu não lembro qual foi o nome que foi usado. Depois, na presidência de Salvariz, foi criado aí o CFOA. O CFOA, ele veio exatamente para quê? Para criar essa consciência, reforço a consciência tradicionalista. Mais uma outra coisa também. Nós temos, além dos nossos compromissos com o início do nosso movimento, com aquelas teses, finalidades iniciais, nós temos a nossa consciência de responsabilidade social também, nós tradicionalistas. O que que, vejam bem, o potencial que nós temos, o potencial que nós temos de contribuir com a nossa comunidade onde nós estamos inseridos e não fazemos? Vamos pensar nos nossos galpões. O que que é feito nesses galpões, nos nossos galpões, durante quase todos os dias da semana? Principalmente durante o dia mesmo. O que que é feito isso? São espaços, na maioria, espaços ociosos, onde nós poderíamos, juntamente com outras entidades que estão propensas ou se dispõem a fazer alguma coisa pelo próximo, vamos fazer junto, estabelecer parceria do nosso CTGs. Realmente, nós estaríamos dando um passo agigantado para o reconhecimento daquelas pessoas que não fazem parte do nosso grupo, da nossa associação, da nossa sociedade tradicionalista. Isso é muito bom. Nós precisamos nos voltar para fora do CTGs. Nós precisamos estar inseridos realmente dentro da nossa sociedade. É a nossa responsabilidade social. Além disso, como algo a ser pensado, todas as empresas que têm um pouquinho mais de organização, elas pensam em ter um planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico e muita simplicidade? É definir para onde eu quero ir e definir como é que eu vou e o que eu tenho que fazer para que isso aconteça. O MTG, com o Salvariz, acho que foi contigo, não é, Salvariz? Criou, desenvolveu um plano estratégico para o movimento. mas ficou no MTG. Os CTGs não acompanharam essa largada e o MTG sozinho não faz nada. O MTG não é, não é o, quem faz, quem tem os tradicionalistas são as entidades filiadas que são CTGs. Isso aí é uma coisa extremamente importante. Não estou falando para a criançada, para os peões, para as predas, mas para o pessoal líder do movimento. Vamos fazer, entra lá, tem um, vocês conhecem um camaradinha da internet chamado Google. Pergunte para o tio Google que ele vai dizer como é que faz de uma maneira muito simples o planejamento estratégico, para onde querem ir. Agora, para onde querem ir, em todos os CTGs, em todas as regiões, todos nós individualmente temos uma coisa em comum, que é o quê? Ideias, crenças e valores. Pessoal, era isso que eu queria dizer para vocês. Estou muito contente de estar aqui, muito contente, mais ainda, pela atenção que vocês deram às minhas palavras. Ficaria mais contente ainda se depois das plenárias de hoje, quando forem para casa, busquem uma carta de princípios e comecem a ler, nem que seja pela trigésima vez. olhem, leiam isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, sucesso, paz, saúde, felicidade, alegria. Obrigado. Bom, eu gostaria, em nome do MTG, do conselho, da diretoria, eu acredito de que todos os tradicionalistas, de agradecer a sua presença aqui, e de uma forma diferente, aprofundou uma reflexão que nós temos que fazer nesses 50 anos do MTG. e principalmente nessa questão que me tocou agora quando o senhor colocou, de que forma nós vamos ser mais incisivos, nos inserir mais na sociedade, de que forma nós vamos realmente fazer valer essa carta de princípios e esses objetivos do movimento. Mas, essa semana, há uns 10 dias, ligaram para o MTG lá, não é, seu Otto? E pediram a carta de princípios e nós não tínhamos mais ela impressa lá. E aí fizemos rapidamente uma nova impressão, até comemorativa aos 50 anos do MTG, no mesmo modelo de que muito dos senhores e entidades têm, e nós trouxemos alguns exemplares aqui, alguns impressos, e que eu vou passar um ao nosso palestrante, o seu Ivo, e que nós trouxemos ali em torno de 500 e eu peço depois aos conselheiros, aos coordenadores, aos patrões de entidade, às prendas, aos peões que estiverem, podem passar ali na fundação, ali na frente, darem o seu nome e retirarem um desses impressos da carta de princípios, e levarem para as suas entidades, levarem para as suas regiões, lerem ela novamente, refletirem sobre o momento atual que nós estamos vivendo e de que forma nós podemos ajudar mais a sociedade e também nos ajudar. Seu bem fato, muito obrigado mais uma vez. Nós faremos agora, ainda pela manhã, o lançamento do livro dos 50 anos do MTG. Senhoras e senhores, nós vamos dar início então ao lançamento do livro que fala dos 50 anos de preservação e valorização da cultura gaúcha. Para tanto, eu gostaria de convidar para vir aqui à mesa todos os conselheiros vaquianos e beneméritos. Por favor, vamos fazer companhia ao nosso presidente Nairo aqui. Lançamento do livro MTG 50 anos. 50 anos de preservação e valorização da cultura gaúcha. O autor é Rogério Bastos. A história é vital para a formação da cidadania porque nos mostra que para compreender o que está acontecendo no presente, é preciso entender quais foram os caminhos percorridos pela sociedade. Esse é um pequeno texto de Boris Fausto, historiador. Saudamos e damos as boas-vindas a todos os presentes que prestigiam este momento tão importante para o movimento tradicionalista gaúcho, que é o lançamento do livro MTG 50 anos de preservação e valorização da cultura gaúcha, cujo autor é o senhor Rogério Bastos. Convidamos para a vida aqui na frente os conselheiros e conselheiros benementos. De alguma forma, esses tradicionalistas que aqui estão representam a razão da história de cada um no movimento. a todos os que contribuíram à história dessa entidade que conhecemos como MTG. A Comissão Organizadora dos Festejos, composta por Ciro, Elenir Vink, Oscar e Márcia Gress, Manuelito e Odila Zavarias, agradecem a cada um que colaborou com a edição desse documentário para apresentar, para representar a todos nós. Nesse momento, passamos ao presidente do MTG, Nairoli Calegado. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos os conselheiros beneméritos e vaquianos que estão aqui, porque este livro, ele conta um pouco da história do movimento tradicionalista gaúcho. E é um documento que deve ficar em todas as entidades tradicionalistas, em todas as regiões. Nós não temos a pretensão de que ele contasse toda a história. Talvez nós tivéssemos que fazer uma enciclopédia, mas ele retrata momentos importantes e talvez tenha escapado algum momento de quem fez o livro Rogério. isso é normal, mas o importante é que ele é um documento oficial do movimento tradicionalista gaúcho. Afinal de contas, são 50 anos de história, são 50 anos de homens, de mulheres, de jovens, que trilharam esta caminhada. mas reflete esse percurso, momentos importantes que foram vividos e foi contemplado por todos os senhores que estão aqui presentes. Parabéns ao movimento tradicionalista gaúcho que chega a 50 anos com a capacidade de escrever um pouco da sua história e deixar ela registrada e que tenhamos nos anos vindouros outros que com outros olhares também possam retratar e buscar momentos que não tenham sido escritos nesse momento. mas agradecemos o empenho do Rogério, agradecemos o empenho do presidente Savarias, ele deu uma revisada nesse documento, agradeço a colaboração e a dedicação por isso, dono Dila por ter feito dessa forma também, a comissão a comissão dos festejos dos 50 anos do MTG que são os três casais nós temos dois aqui hoje mas o Grecia e a dona Márcia não estão e estendo ao convite a todos que no dia 28 de outubro vão a Porto Alegre vamos lá fazer um grande acampamento da juventude um grande acampamento campeiro das 30 regiões que estarão lá com as suas cavalgadas para comemorarmos e festejarmos juntos 28 e 29 o aniversário do MTG será um grande momento de congraçamento e eu espero que todos estejam lá juntos construiremos os novos caminhos para este movimento e talvez comece lá em 28 de outubro lá em Porto Alegre onde tudo começou e para onde todos nós vamos nos dirigir nesses dois dias neste grande acampamento que teremos lá espero e a direção do movimento estará de braços abertos esperando o Rio Grande tradicionalista no mês de outubro e mais uma vez obrigado a todos aqueles que contribuíram às regiões tradicionalistas que contribuíram para que pudéssemos realizar esta obra obrigado senhores um livro com uma janela quem não o lê é como alguém que ficou distante da janela e só pode ver uma pequena parte da paisagem Calil Gibran convidamos o autor do trabalho para de forma breve apresentar a obra que estará à venda na loja da Fundação Cultural Gaúcha a senhora Rogério Pastos obrigado meu irmão Elomir presidente Nairo os vice-presidentes nossos conselheiros quem lembra o discurso do Manoelito no Enarte de 2001 quando ele disse ocupem os espaços que lhes forem oferecidos porque se você não ocupar alguém vai lá e ocupa e isso eu carreguei desde que eu entrei para a Fundação Cultural Gaúcha carreguei comigo de ter o comprometimento de fazer as coisas quando solicitadas acontecerem ele até se assustou achou que a gente não conseguia terminar a tempo essa obra mas ele disse assim ó eu quero na convenção em 2014 ele me disse que queria no aniversário do MTG em 2016 e aí quando ele em 2015 2016 2016 na convenção eu quero pronto e aí o Nairus chegou como presidente preocupado e me disse e o livro Rogério ele disse presidente estará lá no dia pronto porque eu acho que cada um de nós tem que ter isso o comprometimento aquele que fica para apagar a luz depois que todos já saíram aquele que volta e apaga a luz esse é o comprometimento que às vezes falta no momento que ele me disse vamos fazer esse trabalho primeiro me honrou demais e a confiança que teve como presidente do MTG de me cobrar nas horas certas assim como o Nairo fez quando necessário para saber se teríamos a obra pronta a vocês que escreveram essa história nós teríamos muitas histórias para escrever não é Miro? muitas imagens para colocar de tantos congressos convenções desenhos que foram feitos histórias que cada um de vocês e cada um dos senhores construíram e que essa nova geração vai construir eu tenho a agradecer a equipe do livro dos 40 anos que fez uma pesquisa muito boa e deixou uma base sólida para isso ao pessoal que trabalha no MTG os coordenadores que sempre que solicitados mesmo quando tinham dificuldades de fornecer as informações necessárias mas aqui eu quero fazer um agradecimento também a Liliane por esse designer maravilhoso de noites e noites dias e noites que a gente trabalhou para que essa obra ficasse a contento de vocês e o principal fosse de qualidade suficiente para que as pessoas quando vissem entendessem a importância da obra de arte que o Benfato falou e nós vamos mostrar nossa obra de arte a partir de hoje a história desses 50 anos construídos e os próximos 50 que tem um capítulo dos próximos 50 anos que serão construídos ainda espero que vocês gostem dessa obra e esse agradecimento em especial Savarese que eu queria fazer para ti por ter acreditado lá em 2001 no professor de história que estava se formando para ser diretor da fundação por 10 anos e tudo que eu aprendi contigo e com esses professores que a gente passou o Benfato falando aqui agora há pouco quantas palestras ao longo da vida assisti dele o Tim que eu pude acompanhar fazendo aquela representando o movimento naquele momento histórico e que está no livro vai registrar os três grandes momentos do tradicionalismo a tocha olímpica o Papa na década de 80 com o Borghetti entregando chimarrão para ele o pessoal colocando chapéu e a Copa do Mundo momentos que levaram a tradição gaúcha para o mundo estão nesse livro mas eu queria te agradecer pela confiança tem que ter tem que ser diferenciado para ter uma confiança tão forte como tu teve eu quero te agradecer só lembrando uma uma historinha rápida quando um menino de 15 anos de Praga mandou uma carta para Mozart dizendo que queria construir uma ópera Mozart respondeu na carta para ele que ele era muito novo uma nova carta ele diz para Mozart mas o senhor fez uma ópera com nove anos e Mozart devolve a carta dizendo para ele mas eu tinha nove anos mas não perguntei para ninguém como fazia uma ópera são as pessoas diferenciadas que vêm e que ficam na história e eu quero te agradecer pela diferenciação que tu tivesse durante todos esses anos de construção e de pensamento para o movimento tradicionalista gaúcho Barbosa Lessa grande pensador nosso se foi e sempre que posso recorro a ti para que me ajude com alguma dificuldade que tenho e tu nunca me virou as costas sempre foi um amigo e uma vez tu me disse isso muito obrigado por ser conselheiro por ser foi meu patrão e é principalmente meu amigo obrigado pela confiança Marisa e eu peço uma salva de palmas a esses homens em cima do palco que fizeram a história dos 50 anos e a vocês que construirão os próximos 50 anos então o nosso presidente vai passar as mãos com seus vícios aqui dos nossos conselheiros beneméres essa obra e depois os demais conselheiros e coordenadores também vão receber essa obra por ocasião oportuna é isso meu presidente e para quem quiser adquirir a aquisição desse livro a fundação já tem a disponibilidade é com o senhor presidente assim eu deixo o seguinte aviso todos os coordenadores e conselheiros vão receber essa obra hoje é um símbolo esses aqui que estão já vão sair daqui com a sua obra em mãos os demais não há outra oportunidade nós vamos entregar nós não temos todos os exemplares prontos que foram mandados fazer trouxemos uma parte hoje então esse aqui como um símbolo vão receber a doação dessa obra e depois os demais vão os que estão lá junto à fundação é para o público os demais tradicionalistas daí que quiserem adquirir tá entendido obrigado gente eu vou permitir pedir ao presidente que me permita a fazer com esse livro o gesto que eu faço a cada marco histórico do Rio Grande do Sul que nós inauguramos é esse gesto Obrigada.